Depois de início decepcionante e eliminações mais que frustrantes, FURIA está classificada para uma final de campeonato. Por ter sido convidada, FURIA já começou na Pneco Cup nas quartas de final, onde ganhou da Spionage por dois mapas a zero. Na semifinal, a FURIA enfrentaria a monte de Sad Boy, Ouro, Krasnal, entre outros haters do Simple, que há cerca de um mês já tinham amassado a FURIA na Yencolon. Porém, dessa vez, a história foi diferente. FURIA conseguiu sua vingança, FURIA está na final. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Show 1337. Eu vou mostrar tudo o que aconteceu pra vocês, teve inclusive Clutch do Fallen. O Fallen, pra mandar real, jogou muito todos os mapas. Tamo na grande final! Rapaziada, eu vou deixar aí na descrição o formulário pra vocês. Um formulário bem simples aqui. Perguntas básicas, seu e-mail, seu WhatsApp, sua idade, seu gênero. Quanto tempo você acompanha o canal, sua renda, são algumas perguntinhas. No começo do formulário, eu peço também o seu trade link, porque obviamente tem que me ajudar aqui, né, preenchendo esse formulário. Depois, eu vou escolher algumas pessoas pra mandar umas skins. Então, quem puder tá preenchendo aí, eu vou ficar realmente muito agradecido. É rápido, cara. É cinco minutinhos, você mata tudo aqui. Isso vai me ajudar a conhecer um pouco mais vocês, porque eu tô preparando algo muito grande, que eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. Dovidades em breve. Imaginem só abrir uma caixa de um dólar e ganhar uma skin de 500. No que drop, site mais confiável e utilizado no mundo, isso pode acontecer. Lá você encontra diversas caixas baratas que podem te dar facas. E utilizando o cupom DOG, além de 10% de bônus e 50 centos de graça, preenchendo o formulário que tá na descrição, você concorre a uma lendária AWP Medusa, uma das skins mais raras do CS2, além de 10 facas Doppler. 11 skins para 11 pessoas diferentes. Lembrando que o site é apenas para maiores de 18 anos, e você deve depositar apenas aquilo que possa perder. Tidrop.com, link do site e do formulário na descrição. FURIA VS MONTE, MONTE VS FURIA, FURIA é Brasil e vem de Cello, Arte, Uri, falem ele, Cazerato! E a Monty vem de Sad Boy, Ouro 2K, Krasnaldem, KK, BRU! Beleza, hein? Beleza, até o momento, são 5 kills. A C4 tá jogada na ligação, eu só quero ganhar um round, mas pô, eu só quero ganhar um round. Não vou nem pedir pra pegar a C4, mas não vão dar. Mas essa dupla é perigosa, Sad Boy e Ouro 2K, tá aí, já foi o Sad Boy, tudo na mão do Ouro 2K. Aqui é a obrigação, sem gol contra, hein? Sem gol contra. Me fala o tempo que você tá rapidão, Gal? 59, 58. Acabou ele. Vai passando o tempo, a gente tem aí ali ainda alguma coisa. Fallen. Beleza, Fallen, tá rápido. O Cello já avançou B, já sabemos que não é B, velho. Fallen. Que beleza, velho, que beleza. Fallen. Que beleza. Olha aí, Apocão, eu tô falando, velho. Eu tô falando, tem alguma coisa diferente, velho. 15 barra 6, 16 barra 9, Ouro e 21 kills, velho. Tem QQ. E olha como o time da Monty já vem girando, já girou um, né? Já girou o próprio Den QQ, que pegou a primeira kill. A gente vai aparecendo no Bombe B, se plantar já é um milagre. Se plantar, Fallen consegue a única kill, é 2x4. Consegue mais uma kill art, mas já tem aí, é cacerato no clutch, 1x3. Se plantar já é um milagre. Eu não tinha reparado também, não. Não, no começo do round, eu já, eu vi. Tanto que eu falei assim, pô, durante o round podia ter, né? Já tá, né? Pra você já se programar pro próximo, é verdade. Porque no começo do round você olha, mas daqui a pouco você esquece. É tanta coisa, velho. Opa, cutucado. Arte, fala do arte aí, ó. Fala do arte. Isso, avança mais, avança mais, avança mais. Nunca é o suficiente, Kravato. Que beleza, nunca é o suficiente. Que é 30 segundos e nós vai começar a ter uma certa aí, né? Um certo, começa uma certa pressão no tempo de aí. E aí? Beleza, Tielo. A gente não vai contar pra base. Beleza, já viu, cara. Ai, 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 ai. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Isso, cara. Ah, cara. O cacerato tá plantando, hoje vai ter clutch dele, porra. Esse é o clutch dele. Olha, olha lá, clutch master, velho. Homem da AK, clutch master. Foi no cacerato, porra. Saiu, ele saiu. Vai. Hoje tem clutch no cacerato, porra. O homem voltou. O homem voltou. Eles estão quebrados, a pouco. Tamo indo. Eu tô ansioso. Imagina o CT. Já foi o Denkeke. O Sad Boy vai reposicionando. São dois pro Bombe B. Com um no Moscou ainda. Então, são três jogadores aí do time da Monte pro Bombe B. É de pouca, velho. Isolamos. Olha lá. Olha lá. 4x4. Tem na ligação. O Art vai cair agora de costas. E a gente tá entrando aqui pro Bombe B. A gente sabe. Beleza. 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 Já vimos. Uma bala. 3x1. É tudo nosso. 10 segundos. Tudo nosso. Nada deles. É só o Sad Boy. Ele é perigoso. Ele é perigoso. Vamos. E aí, dá pra outro. Caramba. Vambora. 16x11. Estamos aí. Segundo. Segundo mapa. E agora nós estamos de CT. O time da Monte é ligeiro, velho. Eles não são bobos escolher o TR, viu, apocão? Esse boi aí que a espionagem deu ontem. De a... Pô, pode começar de TR aí, viu? Ele é duro. Já caiu o primeiro jogador cacerado. Bombe B é deles. C4 vai ter aí, né? O suporte do Tchelo. O Arte já tá coladinho de P2000. Tem dual bereta no professor. Cadê a perfeitinha, né? Cadê a perfeitinha? Tá aí a sua perfeitinha. 4x3. Yuri com pouca vida. Cai também já o Yuri. O Arte é só ele. Tchelo. 1x0 pro time da Monte. Bem jogado, né? Acharam espaço no Bombe B. Plantaram. Primeiro round. É impressionante, né, velho? No primeiro round. Tchelo. Caras, consegui jogar um primeiro armado desse e não tacar 3 HE ali, tá ligado, velho? Eu, 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 sério mesmo, velho. Eu tenho certeza que hoje, velho, é um CS de leiteiro. Por esse tipo de coisa. E de repente, o primeiro time que fizer isso, nós vamos estar conversando com os caras. Não, pô, vocês são um gênero. Que beleza, Yuri. Que beleza. Olha a silenciada aí. 2x1. Não perder muito jogador. Então, a Fúria precisa ganhar todas essas oportunidades? Não, já mostrou que precisa ganhar uma. Uma de fazer dois rounds seguidos, velho. Aí, já foi o arte. Yuri. Eles não têm molotov. Tem molotov. Nossa, HE e molotov. Yuri já se apagou. 4x4. O saco e Yuri, velho. Só que eles não têm. Eles vão tacar o quê? Eles vão tacar uma flash? Vão tacar uma smoke ali no Yuri? Beleza, Tchelo. Ai, tacar é bala. Tacar é bala. Tá tudo na mão do carcerado. Não vai dar pra ele. Não vai dar pra ele. Ai, cara. Fallen ainda tá perto, velho. Fallen chegou rápido. Traz essa, Fallen. Traz essa, Fallen. Traz essa. Ai. Fallen! Ele troca. Ele troca. Vai de pistola mesmo, Fallen. Vai de pistola mesmo. De pistola mesmo. De pistola mesmo. Você vai matar o cara de pistola, Fallen. Fallen! Que belê! 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 Conseguimos, velho. Ó, Denkeke. Eles são perigosos. O Yuri tá chegando. Yuri. Beleza. Uma bala. Ele sabe do Denkeke, que pegou a primeira aqui, ó. Ó. Em cima do saco. Cabecinha. Já. Opa, dual na mão. Aí você fica grandão, ó. Vem. Vem, ó. Vem. Vem. Aí você fica grandão. Opa. Deixa o homem trabalhar. Deixa o homem trabalhar. O Cacerato falou. Deixa o homem trabalhar. Ó lá. B é nossa. É Lurker plano B, é pouco. Ah, cara. Que belê. Porra, que bonito, velho. Que bonito. Deixa o homem trabalhar. Ah, caiu o Cacerato. Caiu o Tchelo. Ah, caiu o Fallen, velho. Tava tudo tão bonito, velho. Ia ser aquele pistolzinho bom demais aqui, viu? Aqui é GG ou é OT. Aqui, velho. Deu tudo errado, rapaziada. Deu tudo errado, rapaziada. Desandou. Uma vertigo de CT legal. Arte. Mais uma vertigo de TR que deu errado. Caiu o Nuri. Não é de se jogar fora, né? Porque teve ali também um pouco do situacional. Mas o que é duro, é duro, velho. É 6x10. Já estamos sobrevoando. Estamos DCT. Fúria e monte. Último mapa. Daqui não passa. Vamos nessa, velho. Vamos nessa, galera. É agora. Empurra. Empurra. Opa. Beleza, beleza, Cacerato. Só, só... Já atrapalhou a entrada. Já atrapalhou a entrada do ouro. Olha que beleza, Cacerato. Você joga demais. São duas, né? Três kills ali já pro time da Fúria. Bombe B é deles. C4 vai sendo plantado. Tem que tomar cuidado com o Bro. Beleza, beleza. Bate 1. Aqui é nóis. Aqui é nóis. Calma, ele é perigoso. Denkeke. Ele já mata. Ele já sai. Beleza. Bora, galera. Vamos lá, vai. Mano, eu aceito 9x1, Apocão. Porque eu senti que você hesitou um pouco. Tá, beleza. 9x1. Tamo junto. Mas eu preciso desse round pra esse 9x1, velho. Ó, ó. Áudio do comprometimento. Meu Deus. Áudio do comprometimento. Áudio do comprometimento. Nossa, aí também comprometeu demais. Opa. Que legal, Yuri. Que legal. Beleza, isolamos o cara da janela. Agora é buscar. Beleza. Beleza. 3x1. 3x1. Vai, Fallen. Você tá de scout. Acha ele. Vamos. Bora, cara. Que bizarro. 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 A gente já escutou. Tá escutando legal. Já faz a smoke. O arte ali na janela. Faz com que eles tenham que escolher. Eles só querem plantar. Só que esse smoke ficou ruim pra eles. Viu? Essa smoke ela tinha que ser um pouco mais próxima. Porque eu... Ai. 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 Sai pulando. Ali era pular, velho. Porque esse cara, quando ele crava a mira, é perigoso. Acabou. Esse round é um deles. Esse round é um deles. Realmente isso aí, velho. Vem, cara. Vem, eu acho que eles vão usar mais isso aí. Que é o cara que ele vai buscar aí nessa... Opa. Pollen. A rampa é deles. O time da fúria deve ter alguma estratégia aí, velho. Tá estranho, velho. Não tá vindo. Porra. Estratégia... Meu amigo, cara. Já pode colocar o 4x3. Já pode colocar pelo menos um pouquinho de drama aí. O último que ele finaliza. 3x pra ele. Ó. Consegue aí. Fez o Canadá. Beleza. Desceu a lista. 3x. Se o cara quiser usar A, nós queremos o dobro. Quem dobro? O que você quer nós? Quem dobro, monte? Ele é perigoso. Faz um barulho. Faz um barulho, cara. Vamos. A gente botou, né? Uma M4 herói. Quem guardou, guardou. São 3 armas. Dá pra trazer. Isso aqui ainda dá pra virar. 10 de CT. 9 de CT. Tá honesto. Bora, Yuri. Bora. Não tem ninguém na montanha. Isso aqui tá bom pro Yuri. Beleza, Yuri. Beleza, Yuri. O cara que podia ter dado pro Yuri era montanha. Mas aí chegou alguém pra salvar. Aí chega... Deixa morrer. Tá ligado? Deixa morrer, velho. A arte tá no bom. Cacera. Que bala, cacerado. Que beleza. Que beleza. Eles sabem do arte. Cai o arte. Tá difícil pra caramba. Porque tá cravado ali o Krasnal. 100% no coração. Passou pulando. Vai. Beleza. Clica na bomba. Clica na bomba. Clica na bomba. Clica na bomba. Vamos. Não precisa clicar, porra. Beleza. Fallen. Ó, ó, ó. Fallen. Que isso? Mais uma. Não ficou pertinho, velho. É difícil. Não sobrou nada ali. Ah, olha aí, ó. Ó, 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 ó. Que isso, arte? Ele quer uma nota do Flip Score aí de velho vamp. Oi? Você tá na peleia? Toda a skill de AW, velho. Ele vem. Ele vem. Fallen. Caramba, professor. Que espetáculo. Que espetáculo. Que espetáculo. Ó, ó. Correria. Correria generalizada. Tá difícil. Só tem o arte de AW no bombe B. É azedo aí. É pegar... É matar um e morrer, velho. É matar um e morrer. Meu amigo. Arte. C4 aqui. Matou um. E cima de tudo. Morreu. Mas tá bom. Era o que dava. Era o que dava. Fez ali, pra mim, na situação, o máximo que dava era isso aí, velho. 3 pela rampa é doido, viu, rapaziada? 3 pela rampa. Nossa. Fallen. Caraca. Bora, que a Serato tá jogando? Beleza. 3x1. Vamos, Fallen. Você troca de rifle, Fallen. Você joga demais, velho. Ah, 14,4 para Fallen. Entendi muito também. Eu pensei... O que que foi isso? O que que eles quiseram fazer, pra ser bem sincero. Ó lá. Se chegar lá, não tem porta, hein, Ouro? Beleza. Beleza. Beleza, Arte. Que beleza. Que beleza. E só sobrou um cara. E vou te falar, viu, Ouro? Ó lá. Ó lá. Ele teve que subir. Ele chegou lá, não tinha porta, porra. Ele voltou pro Duto, apocão. Fúria 10, monte 5, décimo sexto round. Pistolzinho, Fúria. Pistolzinho. Beleza, Tchelo. Ó lá. Não caiu o Iori, 4x4, mas ainda tá legal. Ó lá. Os caras escutaram tanta coisa, que os caras tá meio que... Caramba, o que que tá acontecendo? Toma, então. Que isso, Tchelo? É o Nico? É o Symbol? É o Tchelo? Olha só onde a gente tá, hein, rapaziada. Beleza. Aqui foi. Aqui foi. Aqui foi. Aqui foi. Aqui é boa. Um X3. Ô, ô, opa! Aqui não. Aqui não. Aqui não. Aqui não. Aqui não. Aqui não. Pô, você pediu pra ser humilhado, hein, cara? Você voltou na porra da porta, velho? Nossa. Pelado. Ó, tá tudo dando errado agora que eu vi. Olha. Ah. Vamos, vamos, vamos. Vai ter que correr, bro. E, cara, você fez certinho, bro. Porque tá... Nossa, Molotov... Nossa, Molotov... Molotovamos ali pra adiar um pouco, né, do retake. Bro, entregue isso daí, cara. Entregue isso daí, cara. Entregue isso daí, cara. Entregue isso daí, cara. Ele entregou. Ele entregou. 3x3. Calma. Meu Deus. Meu Deus. Crasal. Ô, louco, cara. Cara, o Cacerato vai trazer esse round pra nós. O Cacerato vai trazer esse round pra nós, rapaziada. Eu confio. Ele vai trazer esse round pra nós. Ele vai trazer esse round pra nós. Valeu, 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 valeu. Não, o Cacerato vai guardar. E aí é 11x8. Haja coração, brasileiro. A gente matar os cara aí. Vamos, pegou. Vamos, pegou. Beleza. Calma. Congestionou o duto. Congestionou o duto. Cara, muito bem. Muito bem lido aqui, né? Porque eles, de alguma forma... O Arte passou na risca. Nossa. Nossa. Beleza. Beleza. Nossa, olha a fresta que o ouro de poder achou. Beleza, Yuri. Nossa. Não, não, não. Não vem. Não. Ah, olha o Crasnal. Opa. Beleza. A gente sabe dele, hein? A gente sabe dele. Bombe B é nosso. A gente sabe dele, ó. Vamos. Ó. Legal. Legal, Apocão. Ó. Ó. Beleza, velho. Que beleza. Olha aí, que beleza. O Bro vai ajudar o amigo dele. Bro, mata um. E entrega esse Bambi B pra gente, velho. Um é legal, tá ligado? Um é legal. Tá no vigésimo quarto round. Você matou um outro. Aí. Um. Nossa, já chegou o Oro 2K. Ele vai matar todo mundo, cara. Ele vai matar todo mundo. Olha lá. Ele vai matar todo mundo, cara. Ó. Já tá de gelo em tudo esses caras. É 13x1, cara. Legal, hein? Legal que plantou. Sai daí, Cacerato. Sai daí, Cacerato. Ai, 22. O Fallen vai ter só por um milagre. Só por um milagre. Só por um milagre. Ai, quase, cara. Sobrou de galhar ainda o Cacerato. A gente vem de galhar o herói no próximo mundo, velho. Vamos achar esse. Vamos achar esse, apocão. Vamos achar esse, apocão. Vamos achar esse, porra. Vamos. Beleza. Ó. É esse. É esse. É esse. É esse. É esse. Colocado. Beleza. 2x2. 2x1. Ganhamos. 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 Porra. Vamos. A C4 tá passando, né? Junto ali ao Celo. 2 pelo Secret. 1 ficou. Interessante, hein? 1 ficou galpão. O Arte ficou galpão. 25 segundos. Eu não tô com pressa. 22 segundos. Não tô preocupado. São 17 segundos. E agora vamos. Agora vamos. Caiu 1. Caiu 2. Tô falando, porra. É o balé. Tá aí. 14x12. Num round entra com 2. 1x1. Tá aí, velho. Garantimo. Garantimo. Toda a tecnologia aí na movimentação da fura. O time tá treinando. Sede, velho. Mas calma. Mas calma. Tô falando que se pega aqui o de AW na rampa, porcão. Não falei? Quantas vezes eu falei? Essa aqui o de AW é na rampa, velho. Bomb B é nosso. Já chegamos. Smoke. Smoke. Beleza, professor. Agora smoke isso daí. Ó. Acabou. Acabou. Ganhamos da monte, rapaziada. Tamo na grande final, porra. Tamo na grande final, velho vamp. Calma. Esse cara é perigoso. Esse cara, sad boy, é perigoso. Olha a Molotov tardia. Olha a Molotov tardia. Olha a Molotov tardia. Tamo na grande final. Tamo na grande final. Vamos. Que beleza. Olha. Que beleza. Que beleza. Tomo na joinha. Segue. Segue. Transcrição e Legendas Pedro Negri